Fala aí galera do canal Flamengo, estamos chegando na área para poder falar dessa partida entre Flamengo e União Lacalheira ou União Lacalheira e Flamengo já que essa partida vai ser no Chile e galera antes da gente começar peço a você que deixa o like nesse vídeo se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para receber as notificações tudo isso é extremamente importante para o nosso canal mas também é bom para você para que você fique sempre bem informado de tudo o que acontece no Flamengo aqui no canal Flamengo e galera é o seguinte, o Flamengo vai para essa partida contra o União Lacalheira lá no Chile essa partida vai ser na terça-feira às 9h30 da noite essa partida vai ser transmitida pelo SBT para praticamente todo o Brasil se não vai passar na sua cidade, se você mora em São Paulo ou mora no Sul e se o jogo não for passar na verdade eu vou deixar uma relação das cidades onde esse jogo vai passar, dos estados aqui na descrição do vídeo e também eu vou deixar ali quando estiver próximo da hora do jogo um link já para o site do SBT onde você pode escolher o jogo que você quer assistir e você pode assistir também o jogo do Mengão ali com imagens ali, tudo tranquilo para você poder assistir ali no próprio site do SBT beleza galera? então vamos falar aqui a respeito da provável escalação do Flamengo como que o Flamengo vai para esse jogo mas antes eu só queria deixar um recado para você quer ganhar um novo manto do Mengão igual esse aqui o novo manto para 2021 é simples, se torne um membro aqui do canal é como que eu me torno um membro? é só você clicar em seja um membro aqui embaixo está escrito de azul lá você clica lá em seja um membro e você escolhe qual plano você quer o plano mais barato é o 1,99 com o 1,99 você já está concorrendo 1,99 você pode ganhar um manto desse e é para membro galera só, ou seja, não tem quase ninguém lá concorrendo com você só você clicar lá e se tornar membro por 1,99 meu amigo você pode ganhar uma camisa igual a essa daqui vou mandar direto para a sua casa tranquilo, sem nenhum transtorno olha aí que fácil né então pô, esse é o melhor recado que você poderia estar recebendo hoje torne-se um membro aqui do canal vai lá e lembrando que esse sorteio é uma parceria com a nossa loja aqui do canal que é a FUTMANTOS 90 se você não quiser concorrer, quiser comprar por um preço bacana é só acessar FUTMANTOS90.com e pronto, você vai lá, compra sua camisa ela vai chegar aí na sua casa sem nenhum problema tranquilo, só trocar ideia lá e pronto beleza galera? então vamos falar aqui a respeito da provável escalação para essa partida contra o Lacalleira porque algumas coisas me preocupam aí alguns jogadores não foram relacionados porque eles estão lesionados e essas lesões me preocupam primeiro, no gol Hugo ou Gabriel Batista? aí fica a dúvida né cara porque a gente não sabe a gente não sabe se é Gabriel Batista, se é Hugo que o Diego Alves lesionou o cara está lesionado infelizmente ele não foi relacionado para essa partida e você tem o Hugo que entrou completamente apavorado contra a LDU a gente não sabe em que nível que ele pode entrar nessa partida contra o Lacalleira principalmente o nível de concentração que é uma coisa importante e você tem o Gabriel Batista que fez uma baita de uma partida contra o Valtteri Donda jogou muito bem porém em outros momentos no passado ele falhou bastante será que o Gabriel Batista Gabriel Batista está se preparando realmente para poder voltar a jogar realmente em alto nível sem falhar e tudo mais? bom quem você prefere para jogar nessa partida? é uma partida importante cara lá é grama sintética é um negócio bem diferente como que você prefere? que o Flamengo vá com o Gabriel Batista ou com o Hugo para essa partida contra o Nyon Lacalleira terça-feira? eu confesso que para esse momento eu prefiro o Gabriel Batista e eu tenho para mim que o Rogério Senna vai escalar o Gabriel Batista para essa partida então deve ir o Gabriel Batista mesmo porque ele mostrou segurança contra o Valtteri Donda ao contrário do Hugo que mostrou completo desespero na partida contra a LDU mudando ali completas condições que a LDU cruzasse bola na área agitasse de longe que fizesse dois gols e deixasse o Flamengo numa situação complicada então deve ir realmente o Gabriel Batista para essa partida não é quem diria né o Gabriel Batista que era o quarto goleiro de repente agora é a solução numa partida de Libertadores mas é isso aí cara é Flamengo e o cara tem que estar sempre preparado todo atleta que está no Flamengo tem que estar preparado para jogar porque a oportunidade aparece e é o caso do Gabriel Batista então tem que jogar meu amigo na direita vai o Isla o nosso Maurício Isla na direita a zaga vai ser formada pelo William Arão e o Bruno Viana no último jogo da Libertadores ele usou o William Arão como zagueiro eu imaginei na época na partida contra a LDU que ele ia usar o William Arão no meio campo para jogar com dois zagueiros de origem inclusive tem a discussão aí se o William Arão falhou ou não nos dois gols da LDU eu acho que falhou acho que falhou não que o William Arão seja ruim e não serve como zagueiro não o William Arão joga bem como zagueiro mas eu acho que não precisa não precisa porque você tem o Bruno Viana e o Gustavo Henrique que podem formar do Flamengo de zaga tranquilamente lembrando que o Rodrigo Caio ainda está machucado e não está relacionado ou seja eu se eu fosse o Rogério Centro tranquilamente eu adiantaria o Arão para o meio campo colocaria os dois zagueiros de origem ali e acabou mas o técnico é ele não é eu então como ele fez isso na última partida acredito que ele vai fazer nessa partida também jogar com o William Arão e o Bruno Viana de zagueiros e ali na lateral esquerda você tem o Felipe Luiz e aí no meio campo ele vai fazer como ele fez na última partida já que o Gerson está fora novamente infelizmente o Gerson jogador para mim faz muita falta ele vai jogar ali no meio com o João Gomes que fez uma baita de uma partida contra a LDU e o Diego Ribas que é o Diego Ribas capitão do time e tudo mais então acredito que esse seja o meio campo e na frente vai aqueles jogadores que a gente já conhece Arrascaeta Everton Ribeiro Bruno Henrique e Gabigol tranquilo escalação aí padrãozinha tirando as faltas aí do Diego Alves do Gerson e do Rodrigo Caio que são jogadores que são titulares com certeza titulares absolutos mas que estão lesionados estão fora dessa partida beleza galera o Flamengo já foi nesse domingo para o Chile já está lá concentrado para essa partida e você o que você acha dê a sua opinião aí do placar dessa partida eu acho que o Flamengo vence vence bem apesar de ser um jogo fora de casa lá no Chile grama sintética e tudo mais mas o Flamengo é muito mais time que o Lacalheiras ficou muito claro na partida aqui no Maracanã o Flamengo venceu por 4x1 e eu tenho para mim que o Flamengo vai ganhar e vai ganhar bem essa partida mesmo ela sendo no Chile beleza galera então é isso valeu muito obrigado e até a próxima a próxima